A gente tem essa necessidade de limpeza, é muito importante também o papel dos voluntários, mas é importante que os voluntários também tenham entendimento de que para ajudar nessas circunstâncias, precisam estar preparados com todos os itens que são necessários para a ajuda. Não dá para demandar ou esperar da própria cidade que tenha condições de dar suporte em termos de alimentação para quem está indo se voluntariar, isso é um ponto importante. Tem que chegar com enxada, carrinho de mão, gente, caçambra para carregar todo esse entulho que a gente acompanhou na cidade. Eu mesma fiquei lá os quatro dias, vi a real necessidade dos moradores. Atualizando para vocês, o último boletim de ontem às 5 horas, confirma os 18 óbitos na cidade de Mimoso do Sul, totalizando 20 em todo o estado do Espírito Santo, sendo que duas pessoas morreram na cidade de Apiacá e uma pessoa ainda continua desaparecida em Mimoso do Sul. Vou voltar para vocês com essa imagem de solidariedade, reconstrução e a espera da cidade, a esperança de levantar, reerguer essa cidade que tanto precisa, pessoal. Deixa eu te pedir uma ajuda. É o seguinte, se tem uma coisa que o brasileiro é, tem uma característica muito clara de qualquer brasileiro. O brasileiro é um povo solidário. Está faltando aí a gente falar como é que as pessoas do Brasil inteiro podem ajudar a cidade aí no Espírito Santo a tentar se reconstruir, mandar utensílios, como você explicava. Essa fala desse moço, eu esqueci o nome dele agora, Tainara, se você puder falar para mim, é muito importante porque o Major deixa muito claro o seguinte, gente, eles não vão conseguir se reconstruir sozinhos. Então a gente tem que fazer a força-tarefa aqui. Como é que faz para ajudar? Se, por exemplo, alguém aqui de São Paulo, alguém do Nordeste, alguém do Norte, se alguém quiser ajudar, como é que faz? Só para entender. Sim, já vou perguntar aqui ao Major. Major, Brasil todo nos assistindo, nós temos uma cidade que está precisando e precisando de muito. E como que faz para ajudar quem está acompanhando agora? Sim, nós temos no site do governo do Estado o ES Solidário, que é justamente para receber essas doações. Lá a gente tem um QR Code com PIX para realizar as doações que foram necessárias. Elas vêm para essa gestão do ES Solidário e aqui é feita as compras desses materiais que vão ser doados. Tá, já então. Vamos repetir o site para o pessoal de casa que está acompanhando. Como que faz? Repete o site, por favor. ES de Espírito Santo Solidário. ES Solidário. Gente, lá no site tem todas as informações por meio do PIX e quem quiser trazer pessoalmente, porventura, mora perto ou quer também presenciar na cidade a questão do voluntariado, o Major explicou. Pode deixar aqui no posto de comando, em Vitória ou na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E também a questão braçal, também que a cidade precisa. Leva o material, quem quiser ajudar na limpeza, também é bem-vindo, pessoal. O Major também aí para todos que estão trabalhando, filhos na reconstrução do município. Gente, agora a gente vai atualizar o estado de saúde do nosso queridíssimo Fausto Silva. O Faustão, apresentador, segue internado aqui em São Paulo depois de ele ter feito um transplante de rim há mais ou menos um mês. Quem vai trazer detalhes é quem está lá na porta do Hospital Albert Einstein, a nossa Aline Galdino. Tudo bem, Aline? Como é que está o Faustão agora? Oi, Paulo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo do Chega Mais que está querendo respostas de um apresentador que é querido em todo o Brasil. E só para deixar claro, o boletim médico aqui esse aqui é da Palhoma. Vou lá, vou levar. Vou lá, vou levar, viu, ali eu. A merenda da Palhoma, querida. Caramba, querida, estou levando. Está fazendo processões de remodiálise, porém, consciente... Então, minha irmãzinha querida, a merenda. Obrigada, minha irmãzinha. Obrigada. Belinha, você é muito legal. Hum, está uma delícia que você colocou dentro. Hein, minha irmã? Nescau, querida. Mulher, eu não posso comer nascau, não, mulher. Valeu, Jesus. E agora? Quero não. Começou o pão mesmo. Tô muito doente, Ariel. Mãe, você vai ficar boa. Em nome do seu Jesus. Eita, dá um abraço aqui da mamãe. Minha princesa da mamãe. Eu nunca mais te vi, eu fico só deitada. Tô com meus pés inchados, olha como é que tá. Olha, Ariel. Tá inchado, olha. Eu não consigo nem olhar os cachorros. Você tem que... Ó, você fez assim, ó. Ai, dói, tá formigando. Dá pra tia Belinda que tá cuidando de você, né? Agora. Te amo, minha filha. Mamãe te ama. Pronto. Vamos, vou deixar a mamãe comer o pão, tá bom? Vou alternar de comer o meu pão. Vai merendar. A Belinda botou o seu? Botou? Toma merenda? Botou, mas não. Belinda pode botar o da Ariel. Já botei. Vandela vim, querida. Vai, ela tá indo aí. Ela já foi, ó.